E aí meu povo, deu um grite aí de casa também, CV Comunidade chegando na sua casa, mostrando histórias e histórias que muitas vezes mudam aí o percurso por sua causa, por conta da sua ajuda, por conta que você vê o CV Comunidade e vai atrás das pessoas para ajudar. A gente vai voltar com muito retorno de alegria das matérias que a gente fez ultimamente, graças a Deus, tá? E tem muito mais por aqui, Anjo do Bem já está entrando em contato comigo com os pedidos que fez de mais de 50 sextas entregues que a gente vai entregar daqui até o final do ano, graças a Deus. Pois bem, CV Comunidade foi dar uma volta lá no bairro Leonel Brizola para contar a história da dona Sônia. Dona Sônia que cuida do irmão dela, o seu Francisco da Chagas. A situação dele não é nada bem. Vamos lá, com sequelas de AVC, não tem cama, não tem cadeira de rodas, a cadeira está precisando de outra, a cadeira está quebrada, geladeira não funciona, precisa da geladeira para botar os remédios, para ele tomar insulina e tudo mais. Enfim, é uma situação muito precária que a gente vai ver agora no CV Comunidade, no bairro Leonel Brizola. CV Comunidade chega aqui na casa da Sônia, tudo bom Sônia? Como é que vai? Aqui no Leonel Brizola, né? A quadra dela é 17, a casa 15 e o irmão dela que está precisando muito da nossa ajuda. E a gente vai ver como é que é o problema aqui do irmão dela. Começa o nome do seu irmão. Francisco da Echaga Barros da Silva. Ah tá, vocês são daqui de Teresina mesmo? Somos. Ah tá bom, o senhor moram vocês dois aqui? É. Ei, seu Francisco, tudo bem? Como é que vai o senhor? Tá bom, porque eu não estou caminhando, como eu estava de antigo mesmo. Era, né? Se eu caminhar direitinho, dava uns pulinhos. Não. Agora não dá mais. Eu passeava pela ira fora. Aham. E aí o senhor, qual o problema assim? Porque eu estou vendo aqui, parece que não está tendo dinheiro para pagar água nem luz. Está atrasado, né? Está atrasado. Dinheiro para comprar remédio. Ele usa fralda descartável. E a situação do colchão dele. O colchão também, né? Que situação não está boa não, viu? Vá lá, nossa senhora, olha como é que está o colchão. Precisa de fralda e pano, né? Precisa de fralda, mas aquele buraco ali no meio, minha irmã. Ele fica doendo as costas dele, ele fica só se reclamando. Mas não tem como não doer as costas, porque ele fica no cofo. Valeu, meu Deus. Tem na geladeira. Meu Deus do céu, não tem nadinha, minha irmã. Mas aqui a cachaça alemã não falta, né? Não falta não para ele, que ele tem que tomar. Tem que tomar, tem essa história da cachaça alemã, né? Cuidado que a porta está caindo. Valeu, meu Deus. Está caindo e caiu. E caiu, bora colocar, vamos tentar colocar. Não sabia abrir demais a porta, mas só está o oco, os cabra cantando dentro. Não tem nada. Vou dar uma blitz aqui, coisa nenhuma. A geladeira já viu que não tem nada, né? E aqui está tudo vazio. Rapaz, eu nunca... É situação precária, viu? É muito complicado, né? Muito complicado. Como é que vocês se viram, assim, nesse momento? Ah, até um vizinho me dá uma coisa, tu me dá outra. Eu sou os vizinhos que veem a situação da senhora. Olha para lá. Eles são os vizinhos que veem a situação da senhora e ajudam, né? E me ajudam. É muito complicado. Bora ficar aqui pertinho dele para a gente conversar aqui os três. Por que ele ficou nessa situação, assim? Deu um AVC, deu alguma coisa assim? Foi um AVC. E trabalhar de quê? Ele trabalhava numa firma. Quando ele era mais novo, bom, que não bebia. Eu sei. Ah, e cerveja de pedreiro também? Pois é. Cerveja de pedreiro. Olha, para quem quiser ajudar aqui, diga o nome dele total. Francisco da Ixaga Barros da Silva. Francisco. Da Ixaga Barros da Silva. Da Ixaga Barros da Silva. É. Ele precisa de um tudo, como você vê. Precisa de tudo, ele. Principalmente alimentação, um colchão, né? Calda descartável. Calda descartável. Tudo, tudo, tudo mesmo. PIX para apagar água e luz, que está atrasado. Tudo. E se o PIX for bom, dá para fazer até um acesso para ele sair daqui da casa, né? Que é na escada. Para fazer uma rampa, né? Uma rampa. Por isso que ela precisa de uma sarai. Eu não aguento mais desse coelho nos braços aí, não. É, para cima e para baixo. Precisa de uma rampa, né? Porque a gente vê aqui ali, é uma escadaria que é uma monstra, né? Eu estou olhando minhas costas. Tem dia que eu estou aqui em pé, porque tem o que estar mesmo cuidando dele. Rapaz, se não for a família, né? É complicado, né? Olha, o PIX está aqui no nome dela, da Sônia Maria Barros da Silva, que é o 077-182-293-60. É isso que é o seu nome, né? É isso. É. Vamos ajudar para esse carequinha voltar a andar na rua, né? Não, meu filho? Dormir direitinho, que ficam as costas todas doídas, né? Dormir naquele colchão acolá, né? É um cofo, né, macho? O coração bom que está me assistindo aí. Estou fazendo esse apelo. Quem tiver o coração bom para me ajudar. Alimentação, fralda, remédio, que ele está precisando. Tá bom, então. Servir comunidade. Bora ajudar aí esse cidadão que ele precisa muito, mas muito da sua ajuda. Muita pobreza, é muita necessidade. Você vê uma cama como aquela, não oferece conforto nenhum, descanso para absolutamente ninguém. E à medida que você vai se tornando uma pessoa com dificuldade de mobilidade, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai ganhar dinheiro? Como é que você vai ganhar a vida para tentar sair desse sufoco? Então, só com solidariedade a gente consegue resolver isso. E a irmã dele que não pode trabalhar para cuidar do irmão, né? Então a situação complica ainda mais, tá? Jorge Jordani, eu fui chamado para uma história que eu vou contar nesse sábado, na próxima semana talvez saia, que a esposa do moço está desesperada, ela está até tentando fugir de casa, abandonar ele, abandonar tudo, porque não tem nada para comer, nem tem mais saúde para cuidar do outro. Precisa muito da solidariedade, como esse cidadão aí. Ela que é a irmã dele, não é isso? Não pode sair para lugar nenhum, sempre cuidando dele, o colchão, um buraco só, geladeira quebrada, não tem nada dentro, não tem comida, não tem dinheiro para remédio, não tem absolutamente nada, só a vida, graças a Deus, não é isso? E com essa vida estamos aqui para pedir para melhorar, então. Vou repetir o número do Pix, que está no nome dela, da dona Sônia, Sônia Maria Barros da Silva, que é o 007-182-293-60. Essa matéria vai já, está postada no meu Instagram, Lácio Fui Andrade, vai lá, pega mais informações com calma e vamos ajudar esse cidadão, que com certeza ele precisa muito, mas muito mesmo, da sua solidariedade. Hoje é sexta, desejo a você um ótimo final de semana, segunda-feira a gente está de volta. Valeu, João Elson.